Luana Luana, não tá vendo eu te chamar Luana, eu quero te amar Quero te amar Luana, quero te amar Quero te amar, quero te amar Quero te amar Luana, quero te amar Quero te amar Luana, quero te amar Luana, liga pra mim Luana, não tá vendo eu te chamar Luana, onde você está? Luana, eu quero te amar Luana, eu amo você Luana, não me faça eu sofrer Luana, não tá vendo eu te chamar Luana, onde você está? Luana, eu quero te amar 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 Deixei minha mãe, deixei o meu pai Deixei minha mãe, deixei o meu pai Por uma mulher que não foi feliz Deixei minha mãe, deixei o meu pai Por uma mulher que não me quis Fiquei jogado no cabaré Bebendo e pensando naquela mulher Fiquei jogado no cabaré Bebendo e pensando naquela mulher Não me deu carinho Não me deu amor Não me deu carinho Sozinho estou Não me deu carinho Não me deu amor Não me deu carinho Sozinho estou Deixei minha mãe Deixei minha mãe Deixei minha mãe Deixei o meu pai Deixei minha mãe, deixei minha mãe Deixei minha mãe, deixei minha mãe Deixei minha mãe, deixei minha mãe Não me deu carinho, sozinho estou. Não me deu carinho, sozinho estou. Mulher bandida, é você. Mulher bandida, eu não quero nem te ver. Mulher bandida, é você. 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 Eu não sei o que fazer da minha vida pra te esquecer Eu não sei o que fazer da minha vida pra te esquecer Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, pensando em você Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, querendo te ver Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, pensando em você Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, querendo te ver Eu não sei o que fazer da minha vida pra te esquecer Eu não sei o que fazer da minha vida pra te ver Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, pensando em você Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, querendo te ver Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, pensando em você Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, querendo te ver Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, querendo te ver Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, querendo te ver 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 Por uma mulher Por uma mulher Eu tenho que chorar, querendo te ver Eu tenho que chorar, querendo te ver Eu tenho que chorar, querendo te ver É solidão, querendo te ver É solidão, querendo te ver Eu tenho que chorar, querendo te ver Eu tenho que chorar, querendo te ver É solidão, querendo te ver E paixão, querendo te ver É solidão, querendo te ver Eu tenho que chorar, querendo te ver É solidão, querendo te ver Eu tenho que chorar, querendo te ver É solidão, querendo te ver É solidão, querendo te ver Eu tenho que chorar, querendo te ver Você disse que ia embora Você disse que ia embora Mas agora Vamos se separar Você Eu quero ir embora Mas agora Eu quero se separar E não dá pra viver E não dá pra viver Mulher É melhor se separar E não dá pra viver Mulher Pra lá ou pra cá Minha mobil Não vá embora, fique comigo Não vá embora, fique comigo Se você for embora, eu tenho que chorar Me não dê castigo, não me dê castigo Não vá embora, não vá embora Amor, eu preciso de você agora Amor, eu preciso de você agora Não vá embora, amor, não vá embora Não me dê castigo que eu choro agora Não dê castigo que eu choro agora Não vá embora, não vá embora Mas fique comigo, amor Não vá embora, não vá embora Não vá embora, amor, fique comigo Não vá embora, amor, não vá embora Não dê castigo, não me dê castigo Se não vá embora, não vá embora Fique comigo, se não dá castigo Não me dê castigo, não vá embora Não vá embora, amor, fique comigo Não vá embora, não vá embora Não vá embora, amor, não vá embora Fique comigo, se não dá castigo Não vá embora, não vá embora Não vá embora, amor, fique comigo Não me dê castigo, não vá embora Não vá embora, amor, não vá embora Não vá embora, amor, fique comigo Se inscreva no canal Tentei te esquecer da minha vida, não te esqueci Tentei te esquecer da minha vida, não te esqueci Tempo passado e eu a lembrado, você amor Sem o teu carinho, eu fico sozinho, você nada sou Tempo passado e eu a lembrado, você amor Sem o teu carinho, eu fico sozinho, você nada sou Se inscreva no canal Tempo passado e eu a lembrado, você amor Tempo passado e eu a lembrado, você amor Sem o teu carinho, eu fico sozinho, você nada sou Tentei te esquecer da minha vida, não te esqueci Tentei te esquecer, mas sem você, não sou feliz Tempo passado e eu a lembrado, você amor Sem o teu carinho, eu fico sozinho, você nada sou Tempo passado e eu a lembrado, você nada sou Sem o teu carinho, eu fico sozinho, você nada sou Sem o teu carinho, eu fico sozinho, você nada sou Ela foi embora, fiquei na solidão Ela foi embora, eu fiquei na solidão Que eu devo fazer, pra curar essa paixão Que ela deixou só o retrato de recordação Que ela deixou só o retrato de recordação Que bom que ela voltasse pra ficar no meu coração Que bom que ela voltasse pra ficar no meu coração Ela foi embora, eu fiquei na solidão Ela foi embora, eu fiquei na solidão Eu devo fazer, pra curar essa paixão Que eu devo fazer, pra curar essa paixão Que ela deixou só o retrato de recordação Que ela deixou só o retrato de recordação Que ela deixou só o retrato de recordação Que bom que ela voltasse pra ficar no meu coração Que bom que ela voltasse pra ficar no meu coração Que bom que ela voltasse pra ficar no meu coração Que bom que ela voltasse pra ficar no meu coração Eu vivo chamando por ela E ela não vem Eu vivo chamando por ela Ela é o meu bem E ela não vem E ela não vem E ela não vem Eu te amo por ela, eu te amo por ela, E ela não vem, e ela não vem pra ser o meu bem. Sou vivo te amando por ela, e ela não vem, Sou vivo te amando por ela, ela é meu bem. E ela não vem, e ela não vem, Fico te amando por ela, ela é meu bem. Ela não vem, e ela não vem, Fico te amando por ela, mas ela não vem, mas ela não vem. Mas ela não vem, mas vivo te amando por ela, ela é meu bem. Ela não vem, mas ela não vem, Fico te amando por ela, e ela não vem. Eu te amo por ela, ela é meu bem. Ela briga comigo, eu brigo com ela, é a que ele vai ver. Parece uma novela, ela briga comigo, eu brigo com ela, é a que ele vai ver. Parece uma novela, ela bate em mim, eu bato nela, Ela me dá carinho, eu dou carinho a ela. Ela me dá beijinho, eu dou beijinho a ela, Ela me dá carinho, eu dou carinho a ela. Eu sei que ela me ama, eu amo ela, Eu sei que ela me ama, eu amo ela, eu dou carinho a ela. Ela briga comigo, eu brigo com ela, Ela briga comigo, eu brigo com ela, é a que ele vai ver. Parece uma novela, ela briga comigo, Ela briga comigo, eu brigo com ela, é a que ele vai ver. Parece uma novela, ela briga comigo, Ela briga comigo, ela briga comigo, ela briga comigo, eu brigo com ela. Ela me dá beijinho, eu dou beijinho a ela Sei que ela me ama, eu amo ela Essa é uma briga, é briga de novela Ela me dá carinho, carinho a ela Sei que ela me ama, eu amo ela Isso é briga de novela Isso é briga de novela Eu dou carinho a ela Isso é briga de novela Isso é briga de novela